Carnaval de Macau 2014 Hoje o sol não apareceu É o fim Da aventura humana na terra Meu planeta, adeus Tamo junto Viremos nós dois na casa de Noé Mas a neve, meu amor É o fim, Deus e séria Eu pego bem, marcar o sino do pé do chão, aí Vai, vai Minha pequena Eva O nosso amor na ruta embaixo na ave Além do infinito eu vou voar Sozinho com você E voando bem alto Me abraça pelo espaço de um estante Me enfoque com teu corpo e me dá A força pra viver Pelo espaço distante Afinal não há nada mais Que o céu azul pra gente voar Sobre os rios, Peirúcio e Madagascar Toda a terra Reduzida a nada, nada mais Minha vida é o quê? Minha vida é o... De controle e botões antiatômicos Pode mais Mas eu levei, meu amor É o fim da vida é o fim do chão Tira o pé do chão, Macau! Você vai ser o quê? Minha pequena Eva Eva Conhece? Eva Além do infinito eu vou voar Sozinho com você E voando bem alto Eva E abraça pelos passos de um estante Eva Envolve com teu corpo e me dá A força pra viver Minha pequena Eva Eva O nosso amor O nosso amor O nosso amor A gente é o Ronaldo Eu vou voar Sozinho com você E voando bem alto Me abraça Me abraça pelo espaço distante Eva Envolve com teu corpo e me dá A força Pra viver Minha pequena Eva Eva Quem gostou faz barulho, aê!